Foi quando eu te vi Pela primeira vez Não perguntei seu nome Motivo eu não dei Pra você me tratar assim Pra você me tratar assim Confesso eu me apaixonei Mas você não é tudo aquilo que eu pensava ser Então agora eu sei Eu sei Que é bem melhor te esquecer E quando te perdi O tombo foi maior A luz na área se apagou E as frases que eu ganhei Já não cabem mais em mim Já não cabem mais em mim Confesso eu exagerei Quando eu brinquei na hora errada Mas eu só fiz isso pra te ver sorrir Sorrir Tempo pra te ver mais feliz E as frases que eu se tome Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto